Esta Copa, como tantas outras, vem recheado dos trambiques e tramoes da FIFA Killing. Pra começar, a localização, o tal de Catar. Catar era aquele time lá do International Superstar Soccer, do grande craque Alejo, maior que Messi, maior que CR7. Uma verdadeira besta enjaulada, pixelada. Olha a cara dele aqui, ó. Craque, craque da bola. Meio quadrada essa bola, né? Você vai ver o que eu vou fazer quando eu ganhar minha bola quadrada. Bom, o Catar era o time com os piores atributos de todo o jogo. Era tipo jogar contra a Celé Santa ali, né? E até time de colégio ganha, né? Enfim, botaram a Copa do Mundo num país de merda, quente pra cacete, e com mais restrição que página de direita durante a eleição. Parece até aquela música do Tono Bizarro, né? Não Pode. Não pode, não, 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 não pode. Não pode. Não pode tirar foto. Porra, bom, o governo tá certo. Pra não ficar aquela blogueiragem, aquelas porras, aquelas influências, com aqueles bestos, fica parecendo uma boneca inflável. O governo tá certo. O governo tá certo, rapaz. O governo tá certo. Não pode namorar. Apoio. O governo tá certo. Os caras ficam ali, ó, querendo namorar mulher. Gado demais. Não pode. Música alta. Apoio. Apoio. O governo tá certo. O governo tá certo, rapaz. É bom que já espanta esses roqueiros e outros delinquentes também. Eu não discuto com roqueiros. Eu não discuto com roqueiros. Porra, tô me amarrando nesse Catar aí. Não pode demonstração de afeto homossexual. Bom, Catar aí meteu a lei de Gil, né? Vale tudo, Gil. Vale tudo, Gil. Até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de vocês. Vale tudo. Só não vale dar o porro. Mas será que pode, tipo, o Banho dos Campeões, na Broderagem? Sim, sem frescura. Sem frescura. Não vale olhar no olho. Não vale um beijo na boca. Pode? Enfim. No final das contas, eu acho que essa aí vai complicar pro São Paulino, pro Fluminense, pro Torcedor do Náutico Capibaribe. O governo tá certo. O governo tá certo. O governo tá certo. Não pode roupas imodestas. Justo. Onde já se viu. Um monte de homem adulto de bermuda. Tem que acabar com isso aí. O governo tá certo. Não pode beber álcool. É o quê? Porra. Não pode o mé, não? Eita, governozinho sem vergonha. Eita, governozinho da Nade! Porra, seu Sheik. Eu tava me amarrando aqui no teu país. Tava até afim de meter ali uma União Crislam aqui e tu meava uma foda dessa, irmão. Porra, não faz sentido essa Copa aí, né, véi? A FIFA deve ter mamado mais que os amigos do Lula pra botar o Mundial numa porcaria de país desse, né? Bom, enfim. O recado tá dado, né? Eles não querem que eu vá. Eles não querem que a gente vá. É o Copa Menistão, entendeu? Fim de papo.